Eu tô doidão, eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão, eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Fazendo casuné e me dando beijinho Desse jeito eu tô ficando maluquinho Ei, minha mulher, faz isso com o jeitinho Por isso eu digo que eu tô doidão, eu tô doidinho Mas minha mulher, não para de brigar Me perguntando que hora que eu vou voltar E eu aqui também doido na asa Não quero nem saber A hora de voltar pra casa que eu tô doidinho Eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão Eu tô doidinho Eu te chamo maguinho Eu tô doidão, eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão, eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão Bora, meu patrão Frossa, forrozê Eu tô doidão, eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Fazendo casuné e me dando beijinho Desse jeito eu tô ficando maluquinho Nem minha mulher faz isso com o jeitinho Por isso eu digo que eu tô doidão, eu tô doidinho Mas minha mulher não para de brigar Me perguntando que hora que eu vou voltar E eu aqui também doido na asa Não quero nem saber A hora que eu vou voltar pra casa Eu tô doidão Eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão Eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão Eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão Eu tô doidinho E as periguetes me tratando com o carinho Eu já falei que eu tô doidão Legenda por Sônia Ruberti